Bom dia, queridos alunos. A nossa atividade de hoje são das páginas 126 e 127. Dezenas inteiras. Observe as peças do material dourado e completo. 10 unidades equivalem a... Então, 10 unidades equivalem a uma dezena, ok? 20 unidades. Então, aqui vocês vão ter que colocar o número 20. Então, 20 unidades, ou seja, duas barrinhas correspondem a duas dezenas. E assim vai aumentando. 30 unidades, aí vocês vão pôr o número 30, equivalem a três dezenas. 40 unidades equivalem a quatro dezenas. Aí continua. 50 unidades, vamos escrever o número 50, equivalem a cinco dezenas, ou cinco barrinhas. 60 unidades, o 6 e o 0, 6 dezenas, 0 unidades, equivalem a 6 dezenas, ok? 70 unidades, o 7 e o 0, equivalem a 7 dezenas. 80 unidades, o 8 e o 0, 8 dezenas e 0 unidades, equivalem a 8 dezenas. 90 unidades, que seja o número 90, o 9 e o 0, correspondem a, ou equivalem a, 9 dezenas. 9 dezenas, opa, 9 dezenas, ok? Então, 90 unidades, o 9 e o 0, o número 90, equivalem a 10 dezenas. Esse é só pra gente esquematizar pra vocês entenderem, tudo bem? Continuando na página 127. Agora ele fala o seguinte, pinte três dezenas de carinhas. Vou dar uma dica pra vocês, ó. Aqui, ó. Conta comigo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Se vocês chegarem a dez, pintarem de uma cor, e depois contarem mais dez, pintarem de outra cor, vai facilitar. Então, pra vocês saberem quantos são três dezenas, vocês vão pintar dez mais dez mais dez. Três vezes o número dez. Tudo bem? Uma, duas, três, quatro, cinco. Facilita se vocês pintarem de cima pra baixo, porque aí cinco mais cinco é dez. Então, fica um conjunto de dez aqui, né? Duas coluninhas, dez, mais duas coluninhas, dez, mais duas coluninhas, dez. Ok? Pintem de cores diferentes pra facilitar. Agora, observe a imagem abaixo e responda as questões. Nossa, quantos feijões? Quantos grãos de feijão? Faça uma estimativa e responda. Você acha que há mais que vinte feijões ou menos que vinte feijões? O que vocês acham? Então, no primeiro, não é pra contar. Primeiro, vocês batem o olho e pensem. Vocês acham que tem mais que vinte ou menos que vinte? E aí, coloquem aqui se é mais ou menos. Depois, forme grupos de dez feijões. Quantos grupos você conseguiu formar? Aquela mesma coisa dos robôs. Vocês contam. Coloquem o número. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E circula esses dez. Depois, conta de novo até dez e circula de novo. E aí, ele pergunta quantos grupos de dez feijões? Quantas vezes vocês circularam pra chegar no dez? Pra juntar dez? E depois, quantos feijões há no total? A mesma coisa que os robôs. Vocês podem ir contando de dez em dez, com os grupos dez, vinte, trinta, quarenta. Ou vocês podem ir riscando os feijõezinhos com lápis de cor, contando de um em um até chegar ao final. Aí, vocês que escolhem. Porque aí tem que contar todos os feijões juntos. Espero que tenham gostado da atividade. Tenham um bom dia e uma boa aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.